Quem vem pra cá, quem me acompanha, Sinal Internacional, obviamente, vem no Campeão Olímpico, agora estamos com o Sinal Internacional. Quem vem pra cá curte ginástica e conhece os grandes nomes. Arthur Zanetti foi anunciado. O estádio, o Coliseu de Toronto, aplaudiu e aplaudiu muito. Vamos nessa, Arthur Zanetti! Vamos com o Campeão Olímpico, Arthur Zanetti! Ele já vem colocando moral, né? Olha como é que ele marca as posições. Esse exercício é muito difícil, que ele acabou de fazer agora. Ele tem o nome dele, né? No elemento dessa prova. Argola paradinha. Espetáculo, olha a prancha. A Malteza, ele marca as posições estáticas mais tempo do que é necessário. O Cristo, diferente. Ele marca o seu estilo, duplo mortal, parando no Cristo. O atleta vem girando com toda a velocidade e tem que marcar aquela posição estática. Aí a dominação traseira, a parada de mãos. Saída em duplo, esticado, cravado! A apresentação digna de Campeão Olímpico, de craque das argolas, Arthur Zanetti, bem demais! Belíssima apresentação. E como você falou, André João, ele é diferente. Ele chega mostrando. Tivemos ótimas apresentações do Caio, do Lucas e do Francisco. Mas é muito sólido. Ele para nas posições, Arthur Zanetti. Olha, perfeito! Olha a perfeição, exatamente. Execução perfeita. Olha, a expectativa agora é para a nota. Se ele vai bater o seu próprio recorde. Ele já tirou 16 pontos esse ano. Foi a maior nota que ele alcançou. Muita expectativa agora. E é uma nota que pode dar uma folga, pelo menos dar uma folga ao time brasileiro na briga pela prata com o Canadá. Bacana ver o Arthur Zanetti sorrindo desse jeito. Vamos com a nota do Arthur Zanetti. Estamos esperando a nota. Ela ainda não saiu oficialmente. Esse é craque demais. Arthur Zanetti, campeão olímpico ainda. Não temos a nota de Arthur Zanetti. Daqui a pouquinho, a sexta rotação.